O céu ficou cinza, mas não se iluda. Segundo a meteorologia, chuva mesmo solar para o final de agosto, comecinho de setembro. Com esse clima seco, muita gente já sentiu a necessidade de economizar água. Eu evito ficar deixando a torneira aberta por muito tempo, vou tomar banho, eu fecho o chuveiro sempre que eu vou tomar banho. Água da máquina, eu limpo a área, moio o quintal, aproveito. E segundo a meteorologia, é preciso se preocupar, afinal, já são quase 90 dias sem chuva aqui em Goiânia, com a umidade relativa do ar variando entre 14% e 18%, com a temperatura acima dos 34 graus. Com isso, aumenta o consumo de água e, consequentemente, a falta dela. Cada dia os mananciais estão se tornando mais secos, então a gente está dizendo, nós estamos diante de uma seca hídrica e uma seca meteorológica também, que elas vêm em conjunto. A tendência é que tenhamos que fazer bastante economia com a água, porque a maioria do nosso estado, ele é abastecido ou pela água superficial ou água subterrânea, temos pouco reservatório. O presidente da Saniago garante que não vai faltar água em Goiás. Dia 19 de setembro, será inaugurada a ETA, Estação de Tratamento de Água e Esgoto, Governador Mauro Borges, que vai gerar cerca de 4.500 litros de água por segundo, garantindo o abastecimento de 90% de Goiânia e região. Vai resolver em Aparecida, em todos os municípios da região metropolitana de Goiânia e também Goiânia. Então nós vamos ter uma água de boa qualidade, excelente qualidade, nós vamos servir a todo o sistema que hoje está operando e trabalhar agora a ampliação do sistema para, por exemplo, em Aparecida e de 70% para 100% de água, servindo 100%, universalizando a cidade de Aparecida até 2019. Mas nem com essa garantia, Terezinha vai deixar de economizar. Ela é geógrafa e abandonou a carreira para investir no ramo de lavanderia, conhecedora dos problemas do planeta. Ela investiu pesado em tecnologia para economizar dinheiro, tempo e, claro, água. O batedor, que tira toda aquela poeira, toda aquela sujeira, depois o jato, que vocês tiveram a oportunidade de ver, e a enceradeira, que faz uma esfregação rápida e com pouca água, e a partir daí a centrífuga, que enxágua e centrifuga. Tudo usando pouca quantidade de água. Este jato lança pouca água, mas em altíssima velocidade, o que faz com que o tapete fique limpo com mais facilidade. Depois, é jogar um pouco de sabão em pó, esfregar bem com essa enceradeira, deixar o sabão agir por 10 minutos e enxaguar. As peças ainda vão para a centrífuga, que facilita a secagem. Repare bem, há pouca água que vai para o ralo. Quais são os próximos passos para economizar água, para o seu negócio crescer e ser inovador no mercado? Fazer o reuso. Entrar com o processo de reuso da água utilizada. Mesmo com tantos cuidados, vale a pena ficar atento às dicas do presidente da Seneago. Procurar gastar conscientemente, até porque é um produto caro. A água precisa ser economizada. Nós precisamos trabalhar bem o consumo de água, porque isso, já que a água é qualidade de vida, nós precisamos ter, com muita consciência, fazer o uso parcimonioso para a gente atravessar o período seco, onde a gente precisa beber mais água, precisa usar mais água, com todo o cuidado para nunca faltar água. Porque chuva, que é bom, vai demorar. Vale até cantar para a chuva cair. Vou cantar para a chuva para ver se ela vai descer. Vou pedir para Deus, por favor, possa me ajudar. Eu estou aqui esperando só a chuva chegar, para me tomar um banho, para poder me refrescar.